Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Decreto-Lei nº 73-2020, de 23 de setembro, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2021, no seu artigo 5º, Aplicações às Regiões Autónomas, refere o seguinte, e passo a citar. Aplica-se às Regiões Autónomas, sem prejuízo da sua adequação à especificidade regional da legislação própria existente na matéria, bem como das competências legislativas e regulamentares dos órgãos próprios das Regiões Autónomas. Pois é exatamente isso que agora o Governo Regional propõe-se fazer com esta proposta, salvaguardando as especificidades regionais, adaptando-a à realidade do artigo da Madeira. Considerando a fraca diversidade de espécies na Zona Económica Exclusiva da Madeira, torna-se necessário adotar medidas de conservação de recursos biológicos marinhos mais adequadas à região autónoma da Madeira. No âmbito da legislação comunitária em vigor, importa salvaguardar a proteção dos interesses socioeconómicos regionais, característicos de uma região ultraperiférica, resultante de uma exploração sustentável dos recursos biológicos existentes nas áreas de atividade da pesca comercial, identificadas no presente depósito. Este tem o intuito de aproximar os órgãos de administração regional, com competência no setor das pescas, dos pescadores e armadores, de forma a responder com eficiência às necessidades relacionadas com a gestão da frota e o seu licenciamento. Considerando também a necessidade de atualização dos registros das embarcações restadas na frota da região, é disponibilizado um prazo de seis meses, após a data de publicação do presente diploma, para os interessados comunicarem a intenção de reativar ou cancelar a atividade. Assim, somos da opinião que esta proposta, além de necessária e oportuna, não só pelos aspectos que acabei de destacar, mas também por tudo o mais que a mesma engloba. Quero agora também fazer uma referência, relativamente à referência que o seu deputado, Rafael Nunes, fez, porque cada vez que fala deste tema, parece que o interlocutor sou eu, mas tudo bem, seja bem-vindo. Referio-se a mim e ao que chamou de contradições, visto que, a determinada altura, chumbou-se uma proposta sobre a renovação da frota da pesca do peixe de espada preto, e que três dias depois o seu secretário anunciou que o Governo está atento e irá cabimentar verba para o efeito. Oh, Sr. Deputado, se o seu secretário anunciou, tem aqui a resposta ao chubo que a proposta em que elas levou. Mas deixe-me que lhe diga, isso, isso é, isso é, a Assembleia serve para carregar no botãozinho verde e pedir a palavra quando tiver dúvidas. Sr. Deputado, ao posição, nada a que já não estejamos habituados. A oposição critica tudo e mais alguma coisa e vai continuar a fazer, meus senhores. Critica enquanto não se faz, critica quando se faz e até critica a forma como se faz. Enquanto uns criticam, outros fazem. Muito obrigado. Obrigado.